Oi aluno, oi concurseiro, oi vestibulando, você que está aí me assistindo, está com dificuldades de concentrar nos estudos, estressado, desanimado, triste, desconfiado de si próprio, com baixa autoestima, achando que passar num concurso não é pra você, porque saiba que está na hora de você se conhecer melhor. Olá, sou Dóris, autora do método Q&E, quociente intelectual e emocional. Há mais de 10 anos, ao entrar na sala de aula e junto com isso a adoção de um menino com 10 anos de idade e com muito bloqueio cognitivo, me chocou encontrar tantos alunos bonitos, perfeitos, biologicamente falando e com graves problemas de aprendizagem. Após a leitura do livro do Daniel Gullman, Inteligência Emocional, tive a ideia de converter todo o conteúdo do livro num método prático que pudesse mostrar ao aluno como ele funciona por dentro, identificando quais as emoções negativas presentes no órgão que representa a mente emocional estariam interferindo na sua concentração, na sua mente que pensa. Você tem duas mentes na mesma caixa craniana, uma mente emocional que guarda emoções desde o tempo em que você esteve lá na barriga da sua mãe e uma mente que raciocina. Nós somos conscientes? Não, este é um dos maiores desafios aqui na Terra, alcançarmos a consciência, o self. O nosso contexto familiar, sem ter consciência, é capaz de contribuir para que essas emoções apareçam no órgão que representa a mente emocional. Encontrei muitos alunos com emoções do tipo mágoa, tristeza, medo, desconfiança de si próprio e muita raiva. Esta é a emoção mais poderosa em travar a mente que raciocina. Muito antes do seu nascimento, os pais nem sabiam com quem eles iriam casar. Eles já estavam idealizando o seu filho. Então, sem ter consciência, pai e mãe criam um pacote de emoções para o seu filho. E o dia que este filho nasce perfeito, perfeitinho, rico em tesouros internos, esse filho vai crescendo e ele quer o amor, a atenção, a elogia dos pais. Ele percebe, ele é genial, que existe um pacote de ideal para ele. O pai e a mãe querem que este filho perfeito, rico internamente, entre nesse pacote de ideais. E este filho não consegue, porque ele veio perfeito, lá de cima, lá do criador. Então, ele tenta entrar no pacote de ideais, mas não consegue. E ele vai desenvolvendo desconfiança de si próprio. Ele percebe que ele é um fracasso como filho e que ele não consegue agradar o pai e a mãe. Que tem tantos sonhos, tantas expectativas para esse filho amado. Então, sem ter consciência, os pais acabam abrindo buracos na inteligência emocional desse filho. E quando ele chega aos 20 anos, ele não sabe quem ele é. O método QIE favorece a cura automática dessas emoções. Qual o poder dessas emoções, além de bloquear a mente que raciocina? Em nível psicológico, nós precisamos digerir a vida. E por que que a vida, os conteúdos da sala de aula, as relações interpessoais com amigos, trabalho e família, não descem para cá, para o estômago, em nível psicológico? Porque no meio do caminho tem essas emoções, impedindo o indivíduo de digerir a vida. A indigestão psicológica da vida faz com que esse indivíduo libere muito ácido no estômago, vindo a agredir e formando doenças, como as gastrites, úlceras gástricas. E no segundo momento, este ácido, ele cai no intestino e ele pode bloquear o bolo fecal. Atendi dois alunos que quase morreram por causa do trancamento do bolo fecal. Num terceiro momento, o ácido do estômago, ele cai na corrente sanguínea e ele ativa mais três ácidos, que agora são quatro ácidos a circular por todo o corpo. É por isso que você, além de bloqueado racionalmente, se sente cansado, estressado, com manchas pelo corpo, travamento do maxilar, pele seca, é por conta destes ácidos. E em casos mais graves, ao longo dos anos, quando o indivíduo permanece por muito tempo com essas emoções dentro da sua inteligência emocional, ele pode gerar para si uma doença psicossomática mais grave, do tipo um AVC. Esses ácidos circulando ao longo do corpo, na corrente sanguínea, eles fazem com que plaquinhas dos vasos sanguíneos se desprendam e passem a circular por todo o corpo. E quando essas plaquinhas passarem na massa cerebral, podem gerar um AVC. E quando passaram lá no coração, pode gerar um infarto. Então, em casos bem extremos, ao longo dos anos, essas emoções promovem, em efeito cascata, uma série de doenças, até diabetes. Porque estes ácidos liberados no corpo, ativam uma glândula que está acima do rim, fazendo com que o indivíduo libere o cortisol, um dos piores venenos liberados pelo nosso corpo. Então, perceba que tudo começou onde? Na mente emocional, na abertura desses buracos, na emoção do indivíduo. Então, agora que você já pode ter uma noção de como você funciona por dentro, acesse o link abaixo e receba gratuitamente o e-book. E lá dentro do e-book, você encontra o passo a passo de como identificar as emoções que estão bloqueando a sua mente racional e lá no final, no último passo, a solução desse desafio. Ok?